Põe pra mim a imagem da Jaqueline aqui, por favor. Dezoito anos. A Jaqueline foi encontrada morta dentro de casa. Dentro da casa onde ela morava com a família. Com uma meia na boca. Um plástico. Filminho. Sabe aqueles plásticos que a gente compra de rolo no supermercado pra, sei lá, embalar uma fruta, algum alimento? Esse plástico estava na cabeça dela. Ela estava com a cabeça toda envolvida por este plástico filme. No que a polícia chama de máscara da morte. Esse crime aconteceu no final do ano passado. E a Jaqueline era uma menina muito religiosa. Ela praticamente não saía de casa sem os pais. Ela tinha planos de fazer uma faculdade. A terça-semana, esse crime era um mistério. Ninguém tinha sido preso. Mas a polícia avançou nas investigações. E sabe quem foi preso acusado de ter matado essa jovem? O próprio pai, o próprio pai foi preso pela polícia acusado de matar a filha sufocada num dos crimes de maior repercussão da capital em 2018. Num dos crimes que era considerado questão de honra pra ser esclarecido pela polícia. Os detalhes todos numa reportagem completa. É agora, aqui no Cidade. A polícia não tem dúvida. Foi o próprio pai que matou Jaqueline. Todas as evidências mostraram que ninguém entrou na casa que a jovem não poderia ter tirado a própria vida. A questão da invasão, terceiros terem invadido a casa pra perpetrarem o homicídio, ela foi excluída. O suicídio com a perícia técnica foi descartado também. Foram várias voltas no plástico. Foram várias voltas, são várias camadas de filme plástico que foram utilizados pra fazer a máscara mortuária da vítima, vamos dizer assim. Também existe a situação dos insumos de produção da máscara mortuária terem sido encontrados num local diferente do corpo. Então, seria impossível pela dinâmica do fato que a vítima fosse encontrada morta no andar de cima e que os artefatos pra confecção do artefato fossem encontrados na parte de baixo. Jaqueline Carvalho dos Santos tinha 18 anos. Ela morava com os pais e o irmão de seis nesta casa, no bairro Tatuquara. Foi encontrada morta no quarto dela com uma meia na boca e um plástico enrolado na cabeça. O caso aconteceu em 13 de dezembro do ano passado. Segundo as investigações da polícia, a casa não teve sinais de arrombamento. A aversão da família era de que o primeiro a encontrar a filha morta foi o pai, seguido da mãe. Os pais chegaram a prestar depoimento e foram liberados. A motivação ainda está sendo investigada, mas a polícia sabe que a família era bastante religiosa. Na época do crime, um dos cooperadores, que é como são chamados os responsáveis pelas atividades na Congregação Cristã do Brasil, e que preferiu não se identificar, disse que a família frequentava a igreja. Jaqueline tinha se batizado há pouco tempo. Estavam todos os cultos, né? A família vinha no culto à noite, inclusive a Jaqueline, e nos cultos da mocidade, que nós temos todos os domingos às dez da manhã também, ela frequentava bem, bem certinho. A família frequentava há muitos anos essa igreja no bairro Tatuquara, a poucos metros da casa onde morava. A família era liderada pelo pai, um homem que não levantaria suspeitas. Eu faço dez anos que eu conheci ele. Dez anos. Você acredita que ele possa ter cometido esse crime? Não, ele não cometeu. Eu tenho certeza, tenho fé no nosso Deus, que ele não fez isso aí. Não seria capaz disso? Não, ele não. O homem é muito amoroso com os filhos. Está na igreja, abraçado com os filhos, quer muito ver outra filha, como é que ele ia fazer uma coisa assim? Sendo que eles tinham ido na igreja um dia antes, chegou a noite que aconteceu isso aí, no dia 6 ele foi despedir dela, a menina estava morta. Na noite anterior ao crime, a família tinha ido junto a um culto e retornado normalmente. Jaqueline participava do grupo de jovens da igreja. Também na época do crime, uma amiga que preferiu não dar entrevista, contou à nossa equipe que Jaqueline andava mais quieta e diferente. Segundo ela, a jovem estava muito preocupada em não cometer pecados. Ela gostava de estudar e chegou a prestar vestibular para a Universidade Federal do Paraná. Para a polícia, ainda não há provas de que a motivação do crime tenha sido a crença religiosa do pai. Não há, até o presente momento, um auxílio moral, um partícipe externo, alguém vigilante. Essa tese da motivação religiosa, do homicídio cometido por uma questão de fidelidade a uma seita religiosa, ela não é comprovada. O que se tem no presente momento é, existiam conflitos familiares importantes que potencialmente poderiam levar à causação do resultado morte. A polícia bateu na casa da família na noite desta terça. Moradores aplaudiram a ação da polícia. Samuel Rosa foi colocado no camburão. Ele foi levado para a delegacia de homicídios. A mãe, Vilma Carvalho dos Santos, também foi conduzida até a delegacia. Ela aprestou um novo depoimento que durou uma hora e meia e foi liberada. Por ser familiar, ela não é testemunha juramentada, mas ela se manteve firme no testemunho anterior, de que só viu a cena do crime, de que não sabe quem foi que executou o crime. O casal é bastante conhecido aqui nessa região do bairro Tatuquara. Mora aqui há muitos anos. E também frequenta uma igreja que fica poucas quadras aqui para frente. Para os moradores aqui, foi uma surpresa. A prisão do pai da Jaqueline e a condução da mãe até a delegacia. Eu não acredito que ele faça uma coisa dessa. Porque ele se batizou, a menina se batizou junto com ele. E olha, era um amor na igreja, dando glória a Deus, sem parar. E aquele amor, junto com as meninas, com muito amor nos filhos. Ele é trabalhador, uma pessoa muito honesta, muito fiel a Deus. Eu tenho certeza. Se precisar de ser testemunha, eu testemunho a favor dele, aqui na terra e perante a Deus, que ele não fez isso aí. Não dá para acreditar. Mas uma surpresa a prisão dele. Uma surpresa a prisão deles. Eles são bastante conhecidos aqui no bairro, né? É bastante conhecido, desde que eu mudei aqui, eles não dava a morar, eu morava ali. O pai de Jaqueline foi indiciado por homicídio qualificado por morte por asfixia. Ele foi preso temporariamente, prestou depoimento e negou o crime. A alegação do suspeito é a mesma também. Ele não sabe o que aconteceu. A família estava normal na noite anterior do crime, teria, inclusive, vivido da igreja, estava tudo normal e a menina acordou morta. Nós temos o homicídio qualificado pela asfixia, ou seja, o meio empregado gera muita dor à vítima e por isso, desde que o código foi publicado, na década de 40, é considerada uma conduta cuja pena é mais forte. A pena varia entre 12 a 30 anos.